Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, me faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vim agora, com essas insinuações Os meus defeitos, ou de algum medo normal Será que você, não é nada que eu penso Também se não for, não me faz mal Não me faz mal, noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, me faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Amém Amém